Salve galerinha do canal Bom dia aí Mais uma praia pra vocês aí Praia da Armação, Penha, Santa Catarina Dia chuvoso hoje aí Mas Não deixe de tirar a beleza do lugar aí Um lugar muito bonito Igual qualquer outra praia aqui de Santa Catarina As praias aqui de Penha são todas interligadas São praias bem Estão mesmo nessa faixa de areia aqui Lá na frente ali é o Trapiche Tem a Praia da Fortaleza Essa aqui que a gente tá na Armação Então são praias todas interligadas Bonito demais Ali na frente ali é a Praia do Quilombo Bacia da Vovó Se tivesse com o tempo aberto O mar já tá verdinho Hoje a água tá clarinha Essa parte de Penha aqui praticamente é a parte De pescador Lá no Trapiche Lá Vou tentar maximizar um pouco aqui Pra vocês verem Tem muito barco de pesca lá Vou chegar aí no Trapiche Pra fazer um vídeo também Ali pra gente Pra vocês verem O lugar show de bola Santa e Bela Catarina Não, né? Tá Então Trab przeci Quero Pará Quero Quero Ali na frente ali tem a Ilha Feia Que é uma bem pequenininha A outra ali eu não sei qual que é Vamos dar uma voltinha ali na frente Ali pra gente ver Praia da Armação Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É uma faixa bem grande de areia aqui Nem tem muitas casas aqui na beira da praia Aqui ó Aqui empenho é propício isso aí Avenida bem pertinho da Da quadra da praia aqui Lá na praia do quilombo tem bastante gente lá Vamos lá Vamos lá Uma praia bem tranquila Aqui não é muito propício pra criança não Quebra-se onda muito forte aqui Mas lá no trapiche lá na frente Lá é Tranquilo É a água bem Bem calminha Aí tem o trapiche lá Que a turma usa Pra pular lá dentro do mar Ele vai até Vai até Vai bastante pra dentro do mar lá A gente pula lá Barco pirata Ele vai lá na ilha feia Esse barco pirata é diferente de Balneário Camboriú Ele dá uma volta maior aqui de Balneário Se a câmera ficar tremida Aí vocês desculpem Mas tá ficando desfocado tem hora Tô tentando não deixar desfocado Mas ele tá desfocando Tá pegando o zoom automático Eu vou desativar aqui pra ver Mas é bem Uma das belas praias aí de Santa Catarina Pra quem curtiu Deixa um like aí E assista o vídeo aí Valeu Fui